Oi pessoal, tudo bem? Ixi Maria, vamos falar de Zé Dantas? Zé Dantas estaria completando 100 anos no dia 27 de fevereiro Esses dias foi aí a comemoração, pois é, ele nasceu em 27 de fevereiro de 1921, estaria completando 100 anos, certo? E ele era simplesmente o parceiro musical de Luiz Gonzaga, então imagina só, ele morreu muito cedo, ele morreu com 41 anos, imagina Pois é, dia 11 de março de 62, pois é, olha só, ele tem músicas como Riacho do Navio É, Sabiá, né? Tu que andas pelo mundo, Sabiá, tu que tanto já voou Eita, e a cachorrada aqui, ó, do meu lado, fazendo companhia nos vídeos Ô, mamãe, pois é, gente, o tempo passa, né? E aí ficam as histórias Ó, tem música também dele, Vem Morina, que é maravilhosa, Cintura Fina Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina Vem cá, meu coração, minha morena Ai! Gente, fica minha homenagem aí a Zedantas, Pernambucano, de Cardaíba Vixe, olha a situação aqui Que é isso, Bob? Isso é amor, é? De Cardaíba pra vocês, falando um pouquinho do meu Nordeste Ai, não dá lá, ai, tá, poxa, vai com calma, cara Bob, Bob Ai, cheiro, gente Oi, gente